Olá pessoal, aqui é o Marco do Blog de CCNA e esse aqui é só um preview do webinar que a gente vai ter agora no próximo fim de semana. Então, nós já tivemos dois webinars, foram bem legais. O primeiro foi mostrando como que vocês podem adicionar containers à Weave Community. O segundo foi como montar uma VPN para acessar o seu ambiente interno de laboratório, o ambiente da sua casa. Ou mesmo para acessar os elementos da sua casa de fora. E esse terceiro é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. É um front-end para vocês acessarem os elementos internos aí da sua rede. Não interessa se é do seu trabalho, se é da sua casa, isso aqui pode ser aplicável em qualquer lugar que vocês queiram. De novo, é só uma pequena demo. A ideia aqui é mostrar o que a gente vai discutir no próximo webinar. E eu vou mostrar para vocês então como implementar essa solução, que é bastante legal e eu tenho usado ela já há bastante tempo. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é como que eu gerencio os elementos de rede que eu tenho hoje aqui em casa, remotamente, de qualquer lugar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer o acesso a esse ambiente. E uma vez que eu acesso ele, eu tenho essa interface web, é tudo via HTML5, então não tem cliente envolvido, vocês não têm que instalar nada, uma vez que essa infraestrutura, essa arquitetura esteja funcionando dentro da rede de vocês, vocês então podem montar isso do jeito que vocês quiserem para ter acesso a todos os elementos de rede. Então, aqui eu tenho, por exemplo, elementos da minha empresa, então tenho o próprio blog, que ainda está dentro da Cloud Campus, mas ele seria, na verdade, dentro de projetos, eu vou realocar ele. Vou até mostrar para vocês agora como fazer isso. Então, eu posso vir aqui, eu venho em Settings, eu venho em Connections, aqui dentro de Cloud Campus eu seleciono a conexão que eu quero. Aqui vocês têm todas as diretrizes da conexão em si, interesse IP, senhas, etc. E eu vou só mudar ela, então, aqui de Cloud Campus para dentro da parte de projetos. Então, projetos. E aí, eu só tenho que salvar, e essa conexão, então, vai ser realocada. Obviamente, a gente ainda nem falou o que é isso, né, eu só queria, então, fazer a realocação aqui. Como vocês podem ver, agora está fora. Se eu for em infraestrutura, por exemplo, tem outros elementos lá dentro. Se eu for em Lab, por exemplo, mais um monte de outros elementos. E se eu for em projetos aqui, obviamente, tem o blog em si, e tem outros projetos pessoais que eu toco, tá? Então, para mostrar para vocês, por exemplo, se eu quiser checar aqui, vamos na parte de infraestrutura. Eu tenho um Big IP rodando aqui, né, eu quero acessar a CLI desse Big IP. Como que eu faço? Eu só clico nele e, pum, eu tenho, então, acesso à CLI do meu Big IP. Voltando aqui, quero acessar, por exemplo, na parte de infraestrutura, um roteador Cisco que eu tenho aqui em casa. Clico aqui, pum, pronto. Tenho acesso, então, à CLI do meu roteador Cisco. Voltando aqui, quero acessar, por exemplo, dentro de Lab. Eu tenho, então, por exemplo, aqui o... Vamos acessar um Kali Linux, por exemplo. Não é uma máquina que está rodando dentro do meu ambiente de laboratório. Clico aqui e, pum. Tudo em cima do browser. Eu não tenho que fazer nada, não tem instalação de cliente, não tem nada. Eu consigo gerenciar tudo com um único login, eu tenho acesso total à minha rede. Obviamente que se você vai deixar isso ser acessado de fora, você tem que ter uma série de proteções aí para evitar, por exemplo, que alguém possa ter esse acesso, porque uma vez que a pessoa tem acesso ao seu login e senha, obviamente ela tem acesso a tudo, basicamente, que você tem aí configurado nesse ambiente, certo? Então, só para mostrar para vocês aqui como uma coisa funciona. Então, eu estou adentro do Kali Linux aqui, posso abrir uma console dentro do Linux, né? Então, eu tenho tudo aí, tá bom? Fechar aqui. Vamos fechar aqui também. Vamos dar um back. O que mais que eu tenho aqui dentro? Vocês veem que quando eu vou abrindo, né? Os ambientes, eles vão ficando dentro desses snapshots aqui, né? Snapshots, como que é o nome disso? É thumbnails, né? Essas figuras vão gravando aqui para ficar mais fácil de processar. Normalmente, o que vai ficar nesse recent connections aqui em cima são as conexões que você acessa com mais frequência. Então, se eu for aqui, por exemplo, de novo em infraestrutura, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tenho o meu storage, por exemplo, que eu tenho acesso por aqui também, né? Enfim, tudo o que é baseado em SSH, RDP, VNC ou Telnet, você pode incluir dentro desse ambiente de uma forma bem simples de configurar. É bem fácil de instalar e isso que eu vou mostrar para vocês, então, no próximo webinar. Então, eu espero que vocês participem. Um abraço e até lá.